RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer os diferentes tipos de satélites meteorológicos e como que eles podem ser úteis na previsão do tempo. Vamos entender primeiro o que são satélites artificiais. Os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo homem que, após serem lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor do planeta Terra. Esses equipamentos se tornaram fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, na comunicação e também em estudos sobre o planeta. Existem diversos tipos de satélites, como, por exemplo, os satélites de comunicação, satélites usados na navegação e os satélites meteorológicos, por exemplo. Os satélites de comunicação é o tipo de satélite mais conhecido, e ele distribui sinais de telefonia, televisão e internet. Já os satélites de navegação fornecem informações que o GPS, que é uma sigla em inglês para Sistemas de Posicionamento Global, utiliza para se localizar em todo o globo. E, por fim, há também os satélites meteorológicos, usados na coleta de dados que auxiliam na previsão do tempo, que é o tema da nossa aula de hoje. Há dois tipos de satélites meteorológicos, os satélites geoestacionários e os satélites de órbita polar. Os satélites geoestacionários estão a mais de 30 mil quilômetros de altura e orbitam na mesma velocidade da Terra, como nós podemos ver nessa animação. Ao mesmo tempo que os satélites estão orbitando, a Terra também está. Então, os satélites estão acompanhando o movimento da Terra. Já os satélites de órbita polar passam somente pelos polos sul e norte da Terra, como nós podemos ver nessa animação. Ela passa aqui pelo polo norte e o polo sul do planeta Terra. Os satélites meteorológicos, então, são capazes de captar diferentes dados em torno de todo o globo. São capazes de captar dados como chuvas, umidade, queimadas que estão acontecendo em diferentes regiões do planeta, ventos, nuvens e até mesmo variações de temperatura. Juntos, esses dados fornecem informações importantes para o profissional chamado de meteorologista. Esse profissional é capaz de coletar todos esses dados e interpretá-los no computador por meio de diversos tipos de cálculos matemáticos e, assim, ele é capaz de prever como será o clima nas próximas horas em diferentes regiões do planeta. E por hoje é só. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o que são satélites artificiais e um tipo específico de satélite, o satélite meteorológico, que é aquele capaz de captar dados do clima que são utilizados para realizar a previsão do tempo. Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!